O que é o Senhor? Pusco meu cantinho sem ninguém, para só contigo eu fico. Eu te busquei no barulho, só encontrei solidão. Eu quis me encher de prazeres, e mais vazio fiquei meu Senhor. Mas hoje te encontro na flor, nas ondas do mar, nosso Deus de céu. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada a esperar. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada a esperar. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor.